Hello! Vamos lá, corrigindo o nosso homework, no nosso Activity Book, page 32, ok? Então, vamos lá! Aqui na number 6 era para vocês lerem o texto ou o diálogo entre a Mônica e o Josh e preencher aqui do lado, what lessons has he got on Tuesday, ok? Não era tão simples assim, lembra que eu pedi para vocês verem o que era after e o que era before, porque é isso que ele fala para botar na sequência correta de aulas que ele tem, ok? Então, vamos lá! Vamos ver aqui, science já está no number 2, eu vou botar aqui science, ok? Alright! Então, vamos ver! Mônica, what lessons have you got on Tuesday? Aí o Josh responde, we've got gym... Science and art in the morning. Então, a gente já sabe que gym, art and science é in the morning, right? Gym is before science. Então, o gym é na number 1. Gym is before science. Art is after science. After science. Então, aqui é art. Very good. Agora, what lessons have you got in the afternoon? Aí o Josh responde, we've got English and maths. Agora, qual será que vem antes, qual será que vem depois? We've got English after lunch and we've got maths after English. Então, qual que vem primeiro? English. Very good. Então, aqui é English. And over here is maths. Very good. Have you got a club after school? Yes, I've got football club in the evening. Então, ali é football club. Very good. Agora, a number 6 já está feita. A gente consegue responder a number 7. Fica mais fácil, né? A number 1 já está feita. Então, number 2. What lesson has Josh got after lunch? Então, vamos analisar lá. Lembra que lunch é aqui, né? Aqui é o lunch. Então, what lessons has Josh got after lunch? He has got English and maths. Então, he has got English and maths after lunch. Tem que responder completo, hein? After lunch. Very good. Now, number 3. What lessons has Josh got before lunch? Então, before lunch, he has got gym, science and art, right? He has got gym, science and art. Oops. Oops. Oh, quase que eu estou de letra maiús. In art, no, before, before lunch. Before lunch. Now, number 4. What lesson has Josh got before maths? O que que ele tem? What lesson has Josh got before maths? He has got English before maths. He has got English before maths. He has got English before maths. Na number 8, aí era para fazer sobre vocês. Era para vocês escolherem um dia da semana e responder aquelas perguntinhas ali. Essa questão a teacher vai corrigir na nossa aula do Zoom, tá? Aí eu vou perguntar para alguns alunos qual foi o dia da semana que escolheram e what lessons have you got, ok? Alright. Por hoje é só. Big kiss. Bye bye, everybody.